Feta Trunks! Então esse é o primeiro vídeo no canal E eu só vim me apresentar Meu nome é Sara Mata dos Reis Eu tenho 15 anos, eu sou da cidade de São José do Rio Preto, São Paulo É... Eu já tentei fazer esse vídeo umas 100 milhões de vezes ou até mais Não sei, e dessa vez vai E... Eu só vim falar que eu vou fazer vários vidinhos De vários temas Tags, desafios, tutorial, habitando blogueiras Vou tentar ser uma blogueirinha pra vocês E eu vou deixar as minhas redes sociais aqui embaixo E você vai gostar dos vídeos Porque o canal vai estar top Vai ser top Porque eu sou pica das galáxias E é isso aí mesmo Deixa seu like, se inscreve no canal Ativa o sininho E é nóis, pessoal Falou, tchau!